Enquanto pedalava, Renata não resistiu. Precisou parar e tirar fotos da linda paisagem. Melhor sensação do mundo, né? A gente poder morar numa cidade maravilhosa como Poços e ter essa vista todo dia de manhã é uma bênção de Deus, né? Isso só mostra que a gente tem que cuidar bem da natureza mesmo, porque, olha, é maravilhoso isso. É gratificante você acordar e poder passar aqui, ou pedalar, ou caminhar por aqui. É maravilhoso, né? Durante o inverno, as folhas de jacarã da mimoso dão lugar às flores, que já no início da primavera formam lindos tapetes, como esse aqui na Avenida João Pinheiro. A jacarã da mimoso é uma planta exótica aqui no Brasil, né? Que ela não é natural do Brasil, mas ela se deu muito bem aqui em Poços de Caldas. Gostou do clima, todo ano ela floresce abundantemente e marca a paisagem de Poços de Caldas, né? É uma árvore de grande porte e que a gente tem os espaços mais amplos, que ela se encaixa muito bem na arborização urbana. A paisagem com grandes árvores chama atenção de todos que passam pelas ruas. O Jairo, por exemplo, adora caminhar e apreciar o verde quando vem visitar a cidade. Eu não moro na cidade, mas sempre que eu passo por aqui eu gosto de admirar essa paisagem, porque esse tapete que faz, se forma na calçada, é muito bonito ver a natureza, né? O trabalho de manter a arborização é realizado pela prefeitura e deve ser constante. Nós temos lutado bastante para que as árvores tenham os anos das árvores, né? Não o dia da árvore. Então, durante o próximo ano, nós pretendemos reformar a arborização urbana, né? Já temos feito esse serviço, a nossa arborização é antiga e a gente tem feito a substituição gradativa das árvores mais prejudicadas por essas árvores que mais se adaptam às condições climáticas e de solo de pós-de-caudas. Então, é um trabalho contínuo que nós temos feito.